Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos falar sobre moda inclusiva. Nossa convidada aqui no estúdio é Jupira Dias, produtora do Prêmio Catarinense de Moda Inclusiva. O objetivo da premiação, que está sendo realizada pela segunda vez aqui em Santa Catarina, é estimular a produção de vestuário para pessoas com deficiência. Jupira, muito obrigada pela tua vinda aqui no nosso programa. Em primeiro lugar, eu queria que tu explicasse o que é a moda inclusiva. Então, o termo moda inclusiva, na verdade, é um termo novo que surgiu no Brasil a partir da experiência das entidades de trabalharem com peças exclusivas para pessoas com deficiência. Então, a inclusão, na verdade, o nome moda inclusiva vem no intuito de colocar essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma dificuldade, e a gente trata não só da pessoa com deficiência física, mas até num termo mais abrangente, duplo size, enfim, de todos os termos que fazem com que a pessoa se inclua numa sociedade que acaba nos excluindo de algumas coisas. Então, a moda inclusiva é nesse intuito de incluir dificuldades, de incluir corpos que não possuem a mesma estética que normalmente é trabalhada na grande mídia. Você falou que é uma coisa recente, né? O pessoal tem buscado trabalhar com isso? Quem trabalha com moda? Sim, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas, até com essa questão da informação, as pessoas tendo mais informação, sabem que cada pessoa é um indivíduo único. Então, ele tem que ter uma peça única. Claro que trabalhando com o público geral, mas cada vez as pessoas querem um produto mais específico para o seu dia a dia, que consiga também abranger todas as necessidades. E hoje em dia, não só os portadores de deficiência, como diversas pessoas que têm alguma mobilidade temporária, elas têm que ter os seus afazeres, então elas têm que ter uma peça que seja prática para o dia a dia, né? Como é que é essa roupa? Que detalhes que ela tem que faz elas ficarem diferentes das demais? Na verdade, ela se adapta. O que normalmente era feito com as costureiras, né? Na verdade, muitas coisas eram feitas, a pessoa que não possui um membro ia lá, pedia para a costureira retirar aquela peça, comprava numa loja e pedia para retirar para fazer uma adaptação. Só que a moda inclusiva, o que a gente pretende? A gente pretende atingir um público-alvo, um público que já tenha aquela necessidade. Um cadeirante, ele sabe que ele vai ter... a cadeira vai ser um item que ele vai utilizar até o resto da sua vida. Então, ele sabe que ele tem uma mobilidade reduzida. Então, é uma peça com abertura mais facilitada, uma peça que faça com que o dia a dia dele seja mais rápido, que ele também tenha um pouco de... não dependa de outras pessoas para poder vestir essa peça, né? Vocês criaram um prêmio voltado para a moda inclusiva, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, a gente trabalha... eu digo a gente que fazemos parte de um grupo, de uma ONG, né? Que trabalha com diversos projetos socioculturais e há uns quatro anos atrás nós fizemos uma oficina de customização de roupas e tivemos contato mais com esse meio da moda, que para a gente era uma coisa nova, já que a gente trabalhava com projetos ligados a cinema, a projetos culturais mesmo. E a partir desse projeto de customização, tendo contato com as professoras, conversando com as empresas que foram parceiras, nós soubemos da existência em São Paulo de um concurso de moda inclusiva. Então, trabalhar com o social já era o que a gente fazia e além de trabalhar o social com a moda, nos abriu ainda mais a vontade de ter um prêmio. E aí, quando a gente começou a trabalhar com essa questão da moda, sabíamos que Santa Catarina é o segundo polo, né? Têxtil, e que tem várias empresas, então, pessoas de referência, estilistas. E fizemos uma parceria e montamos o primeiro prêmio Catarinense de Moda, inclusive, que aconteceu ano passado, né? Ano passado. A gente gravou um depoimento até com a vencedora do prêmio do ano passado. Te convido para assistir. Meu nome é Mariane Silveira, eu tenho 29 anos e sou formada em Moda e Estilismo, pós-graduada em Gestão do Produto de Moda do Vestuário. Eu comecei a ver na TV as propagandas e quis também usar essa mídia para, talvez, divulgar o meu trabalho. Foi importante porque, primeiro, eu entrei com o objetivo de apenas divulgar e eu vi um mercado bem amplo, pude conhecer melhor. E é uma campanha bem bonita, conhecer melhor a fundo a síndrome que eu fui pesquisar e as outras deficiências também. E abriu muitas portas também para o meu trabalho. Primeiro, eu fui escolher o público. Então, dentre várias deficiências, eu vi a síndrome e fui pesquisar, né? Com também a sugestão de algumas colegas e a gente foi pesquisar. Me inspirei também no corpo humano e no universo lúdico infantil. Então, coloquei elementos nas roupas que eles pudessem brincar, mexer, contraste de cores para que isso pudesse estimular eles. Zíperes grandes para que eles mesmos pudessem mexer, né? Para desenvolver esse lado motor deles. Gravatinhas de língua, onde ele pudesse mexer, puxar, tudo com artes aplicadas, né? É um lixo pequeno ainda e que agora as pessoas estão começando a olhar mais para ele. E porque essas pessoas não tinham roupas feitas especialmente para elas. Então, sentiam muita dificuldade na hora de vestir uma peça, um cadeirante, não tem como pôr uma calça. Ou uma pessoa cega, dificuldades para ver frente, costas. Então, eles são bem carentes nesse sentido. Então, fazer um produto voltado para eles, isso é bem legal para poder inserir eles no mundo da moda. Júpera, pelo que a gente viu ali a Mariane contando, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de moda, com os detalhes, né? É isso mesmo? Eles são muito importantes? É, na verdade, são pequenas coisas, né? Pequenos detalhes na peça que fazem com que ela seja mais prática, que ela atenda às especificidades de cada deficiência. Então, assim, é um aviamento, é um bolso que na parte de trás, de quem é cadeirante, não tem necessidade. Então, é mais fácil colocar na parte frontal. É um zíper que, se tiver uma argola, para a pessoa que tem mobilidade reduzida nas mãos, auxilia, para que ela possa puxar, fechar, né? Fazer o fechamento. Então, assim, são várias coisas que, por exemplo, a gente já teve relatos de pessoas que, ah, eu comprei uma peça que enroscou na cadeira de rodas e eu caí. Então, assim, são coisas que facilitam e que também dão segurança, né? Para ela poder utilizar essa peça. Pessoas que usam muletas, que tem, de repente, um casaco que possui algum acessório, que faz com que ela possa tropeçar, possa cair. Então, assim, são... Sempre é importante a gente estar fazendo agora o Circuito Estadual de Moda Inclusiva, que é conversando com os estilistas, os alunos, estudantes de moda. É você fazer uma pesquisa como a Mariane falou mesmo. É você fazer uma pesquisa antes para saber qual é a necessidade, de fato, daquela pessoa, né? Eu queria que falasse um pouco sobre o prêmio em si. A Mariane foi a vencedora no ano passado, né? Acho que ajuda a divulgar bastante, né? E como é que funciona a premiação? Então, assim, a gente tem duas etapas do projeto. A primeira etapa, ela começou dia 10 de junho, que é as inscrições dos projetos. Ela está aberta até o dia 29 de agosto agora. Então, os alunos, estilistas, não precisa necessariamente ser formado em moda, mas aquela costureira que já, sabe, já costura... A costureira, sem ter um curso, pode participar também. Pode, que saiba confeccionar a peça, né? Modelar, fechar, enfim. Aí ela vai enviar para a gente uma ficha de inscrição, solicita um número de registro. A gente envia a ficha técnica, ela vai desenvolver as peças, os croquis, como aqueles da Mariana ali que apareceram. E a partir do dia 29 vai ser feita uma banca de jurados que vai selecionar os 20 alunos do estado todo. Tem muita participação? Como é que foi no ano passado? O ano passado, por ser o primeiro ano, a gente teve em torno de 100 alunos inscritos. Foi ótimo, assim, para um primeiro ano e... Esse ano vocês estão esperando mais. É, esse ano a gente está esperando mais. Mas, de qualquer forma, só fica 20 selecionados. Esses 20 são os que vão desfilar em novembro aqui no SIC, aqui em Florianópolis, né? Então, na primeira etapa, são os croquis. Tem mais alguma coisa, assim, os desenhos? Tu tem um... Explica o que você está planejando? É, na verdade, assim, a gente tem um regulamento e uma ficha de inscrição. Ela pode ser solicitada pelo e-mail ou pela nossa fanpage. Então, ali tem todo o regulamento de como vai ser feito, de como é feita a ficha técnica. Como quem trabalha com moda já sabe mais ou menos, né? Um pouco falando sobre as peças, para quem é direcionado. Então, aí, a partir dessa documentação toda, que os jurados vão ter para poder analisar e selecionar, né? A partir dessa seleção, desses 20 alunos, participantes, na verdade, aí eles vão confeccionar essas três peças para poder desfilar em novembro e aí sim concorrer aos três primeiros lugares, né? Aí, esses três primeiros lugares, a gente tem uma premiação. Além, claro, da visibilidade, né? Que tem do projeto, que acaba sempre tendo... A Mariane participou de diversas entrevistas antes. E premiações em produtos, a gente tem softwares de moda, métodos de tecido, máquinas de costura que vão ser dadas os três primeiros colocados. Então, tem uma premiação bem legal, assim. E os jurados, quem é que participa como jurado? Então, a primeira seleção dos jurados são pessoas do meio da moda, normalmente técnicos de moda, professores de moda. E na segunda etapa, que é no SIC, aí a gente faz uma banca mais técnica e uma banca mais de pessoas, de convidados, né? Como foi ano passado. A gente teve estilista, João Moser, que é daqui de Joinville, mas tivemos também o Fernando Fernandes, que é um cadeirante e é uma pessoa mais conhecida, né? Então, a gente faz um mescla entre pessoas que possuem alguma vivência ou que são, têm algum tipo de deficiência e pessoas que trabalham com o meio da moda também. E o final, então, tem um desfile, né? O desfile vai ser quando? A gente está entre 21 e 22 de novembro. E como é que funciona o desfile? O desfile é assim, essas peças que foram selecionadas, esses 20 selecionados, eles vão confeccionar essas três peças e os modelos vão desfilar, né? Para essa banca de jurados, é no SIC. O acesso é livre e gratuito para todas as pessoas, pode ir qualquer pessoa que não esteja necessariamente envolvida no projeto. E a partir desse desfile é selecionado os três primeiros looks, né? Mais bonitos e que integraram mais. E quem é que desfila? Então, os modelos, eles são pessoas, não necessariamente modelos profissionais, são pessoas... Aqui em Florianópolis a gente teve um grande apoio da Fladef, tivemos um apoio da Associação Amigo Down, que até a Mariane, os meninos que desfilaram para a Mariane, alguns meninos eram indicados da Associação Amigo Down. Então, assim, a gente tem pessoas também que entram em contato com a gente, poxa, eu quero desfilar, a minha filha tem deficiência visual, eu quero desfilar. Então, assim, qualquer pessoa pode participar. É só entrar em contato com o projeto pela fanpage e se disponibilizar, está lá no dia para poder desfilar e apresentar as peças dos estilistas. Alguns estilistas têm modelos, outros não têm, né? Se tu quiser divulgar qual é o contato de vocês? Então, a gente tem o e-mail que é scmodainclusiva.com e a nossa fanpage é scmodainclusiva. O telefone para contato é 488443-5853. Ok. Muito parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Música 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 Música